Nas ruas, nos bares, restaurantes em qualquer lugar da cidade, encontramos o inimigo número um dos pulmões. Mesmo como a lei contra o cigarro, o vício ainda predomina as grandes cidades. Mas, será que para os não fumantes, o cigarro realmente incomoda? Muitos fumantes não têm o desconforto de não fumar em locais fechados e acaba sendo prejudicial à saúde de todo mundo que está no ambiente. Eu tenho relite elétrica, então me incomoda. O sol está respirando aquele ar e já começa o dióxido de carbono que faz mal para o fumo. O segundo que acontece com o cigarro e o cigarro na terra, o cigarro não faz mal às aulas dos não fumantes, somente em lugares fechados e por muito tempo é que o cigarro pode prejudicar. Se eu não fumar e não tomar o café, para mim eu pareço parasita. Muitas vezes a gente tem que sair de pé com a pessoa que está saindo de pé, mas os incomodados que se mudem, né?